Bom dia, galera! Beleza, beleza? Beleza! E aí, o que tá rolando aqui, gente? A gente vai ser nossa estreia no campo. É? Vocês estão com frio aí? Só um pouquinho. É, só um pouco. Tá muito calor. Tá bonito. Tá bonito. Olha só o solzão. E o dia está muito... Tô ventando muito, tá bonito, mas tá ventando muito. Tá frio? Tá. Primeiramente, quem é você? O Murilo Gazeta. E você? Felipe Matos. Eu sou o tio Lê, galera. Beleza? Já chega dando aquele like lá, porque hoje vai ser um negócio diferente, né? Olha que missão bonita, né? Hoje vai ser a estreia deles no campo. Olha o tamanho do campo. Estamos... Pequenininho. É, na cidade de... Mete um grilo aí. Arasarigama. Arasarigama. Dá uma volta aí. Agora quem chegou aqui, Teteu, Murilão. Pegou logo a camisa 18. O Fê aqui... Felipe, qual que é o número que você pegou aí? Trocou. A gente trocou. Camisa 9. O Ronaldo. O fenômeno. Aí a gente trocou. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, galera, vamos acompanhar a estreia deles. Aí, como eu falei pra vocês, o dia tá muito bonito. Eu vou filmar aqui o lugar. Deve estar um barulho de vento. Mas eu espero que vocês entendam. Eu vou mostrar o porquê. Olha por que tá ventando. A gente tá em cima de um morro, galera. É lindo aqui. É lindo. A cidade de Arasarigama. Que é a micro região de Sorocaba, né? É uma cidade de Sorocaba. Ó. Literalmente, né? Tamo em cima do morro. Então, a galera tá na expectativa porque eles jogam salão. O Felipe já jogou society. O Murilo já jogou society bem pouquinho. Mas campo 11 pra cada lado. Campo cheio, né? Campo completo, que nem aqui inteiro. Eles nunca jogaram. Então, é 11 pra cada lado. E, igualzinho, você vê na televisão aí. Então, eu não posso deixar de registrar porque é a estreia deles, né? Então, bem bacana, bem emocionante. Então, olha lá, galera. Boa sorte, é bom jogo. Eu não falei, mas o time deles é o Adak. E eles vão jogar hoje contra o São Bernardo. Eu acho, eu vou colocar aqui porque eu não tenho certeza absoluta. O time é de São Bernardo, mas eu não sei se o nome é São Bernardo, exatamente. Então, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Porque, olha, muita coisa bacana nesse canal. Ai, que pipa, figurinha, futebol. Então, é isso aí. Ainda vai começar o jogo, vai começar. Ó, ó o Teteu com a blusa do Tato. E essa blusa aí, cara? E aí, Teteu? Você tá com a blusa do Tato enquanto ele tá jogando lá? Vem aqui, deixa eu ver se ficou bonito. Vem aqui. Teteu, você tá estudando? Você vai tirar 10? Ah, vou tirar 10 que eu me comporto muito, eu sou muito sofroso. Eu vou tirar 10. Olha bem. Então, vamos lá, vamos lá que eu vou começar o jogo. Aí, galera, consegui uma brechinha aqui, ó. Agora ficou melhor, né? É diferente, né? Porque é muito grande, isso aqui é uma imensidão. Até pros adultos, imagina com as crianças. As perninhas mais curtas. Lá, o Murilo pegou agora. Gente, o campo é tão grande que demora meia hora pra chegar lá do outro lado. Agora entendi, porque é 15, 15. Porque é 15 minutos pra ir, mas 15 minutos pra voltar. É gigante, gente. Eu já tô cansado só de olhar. Mas a molecada tem a bateria, né? Mas a gente não é boa. Mas não. Olha lá o Fê. Murilo, tá muito amontoado, tem que abrir mais, ó. Olha a mamãe gritando lá do outro lado. Vai, tirou! Tá um bóvel de vento danado aí, né, gente? Vai lá, e aí, ó. Desarme. Boa, o Filipão mete no corpo. E aí, não dá pra lá. Vamos recuperar lá na frente. Aí, ó. Tem que subir alguém com ele, ó. Vai, 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 vai. É isso aí, né, galera? Já deu pra ter uma ideia de como vai ser, né? Então, lá vai nós correr atrás de bola no campo também. O importante é ele se desenvolver, se divertir, né? O Matheus também vem junto, ele gosta, ele brinca. Curti pra caramba, vocês viram, né? E a gente sai um pouquinho de casa, conhece lugares novos. Olha aqui, ó. Que lugar lindo, né? Show, gente. E conhece muita gente bacana. Boa! Então, vamos ver o que eles acharam do jogo. Agora, vamos fazer entrevista com o Murilo e com o Felipe. 0x0, mas a molecada jogou muito. Então, de parabéns. A gente jogou com um a menos, o time praticamente montado agora. Então, parabéns ao molecada, viu? Muito bom. Tô orgulhoso. Fazer entrevista aqui com os jogadores aí. O que vocês acharam? Beleza. É, foi legal, mas cansativo. Mas cansativo correr o campo inteiro. É, mas agora... A gente acostumou. E aí, o que vocês acharam de jogar no campo, Murilo? Você que nunca tinha jogado assim. É, eu nunca joguei. Mas é bem legal, tipo assim, como na quadra é estreita, não dá pra pegar bola, tipo, jogar no fundo. Aqui no campo dá pra jogar pro fundo, dá pra bater escanteio melhor. É, e o passe, não sei, o passe tem que ser mais longe. E tem muito menino, né? É, e chegou uma hora que eu confundi o meu jogador com outro jogador. Que era muito menino. Felipe. É, aí era o Felipe, aí o treinador tava achando Felipe, eu ia pro dentro e tava todo com medo. Mas foi da hora, né? Foi. Muito bom, aproveitando lá. É, o Felipe era do outro time, eu sou o Felipe, ele falava pra ir pra mim, não sei o que. Ah, eu vi, eu vi. A hora que tava ali, eu tava filmando. Eu tava filmando na hora, eu peguei essa hora. Eu falei, meu, que que o treinador tá me chamando. E aí, Teteu, o que que você achou do jogo, Teteu? Foi bom o jogo, Teteu? Foi bom. Você jogou muito? E esse é o Pepe aí? Não. Ah, foi da hora, hein? Da hora. Experiência nota 2, hein? Então eles tão lá batendo papo ali, tão na emoção. Então, pessoal, deixa um likezinho de leve pra nós e principalmente se inscreve no canal, hein? Tem uma galera que assiste os nossos vídeos e muito obrigado, mas às vezes esquece de se inscrever. E é muito bacana ter vocês aí como inscritos, porque aí vocês vão sempre receber os conteúdos nossos, né? Então, galera, vamos nessa aí, um, dois, três, e... Ui! Tchau, tchau, tchau.